Fala galera impressionante! Acabou de sair os patch notes da nova atualização que vai sair agora às 3 horas da manhã E eu vou falar tudo pra vocês o que vai ter, o que vai ter de novidade e 3 horas da manhã eu vou pôr esse negócio pra atualizar, pra trazer novidades pro canal, beleza? Então eu vou ler tudo aqui pra vocês e dar uma olhada só Desafios pra armas, é o que vai sair aqui Se chama desafios master de arma, uma coisa assim Então o que que ele faz? Quando você desbloqueia a gold pra sua arma, vai habilitar o master challenge, que são os desafios master Eles vão estar disponíveis pra você fazer Que são 8 desafios por arma Então cada um que você fizer vai ganhar alguma recompensa E são 4 play cards que você vai ganhar, 4 emblemas pra você poder pegar também E você vai precisar fazer as suas, tipo, desafios de 2 kills, 2 headshots E 4 desafios adicionais que vão ser por ordem Da gold, platino, damasco e obsidiana São vários desafios novos pra você poder fazer com a sua arma Porque você acabou os desafios, fez a platina, pegou a damasco, não tem mais porque jogar com aquela arma Então eles estão colocando isso daqui pra você, pra dar um incentivo a mais pra você jogar com aquelas armas Que você já parou de jogar Completando todos os desafios pra 51 armas Você vai liberar um sticker especial e um play card Então você vai liberar um adesivo e um play card lá pra você poder usar Eventos do Warzone, essa parte aqui é da hora, galera Eventos podem ocorrer durante a batalha, a batalha royal do Warzone Isso vai impactar a estratégia da gameplay Esses eventos podem acontecer em qualquer partida sem aviso Eles geralmente vão acontecer no meio da partida Então quando tiver lá no meio do jogo, acho que na terceira safe, segunda safe Ele vai acontecer esse evento Vai ser mais ou menos depois que caiu o primeiro drop E antes de fechar os gulags Então ele vai acontecer durante esse período aí Somente um evento vai acontecer durante uma partida Então são vários tipos de eventos E vai acontecer, tipo, são três eventos Mas só um tipo de evento vai acontecer naquela partida Não vai poder acontecer o evento 1 e o evento 2 na mesma partida Vai acontecer só o evento 1, por exemplo Isso, são três eventos E você tem que se familiarizar com eles Pra você saber o que você deve fazer quando cada um acontecer Os nomes dos eventos são Gelbreak, Fire Sailor e Supply Chopper Vou falar o que cada um deles faz aqui, galera O Gelbreak, o que ele acontece? Quando ele acontecer durante a partida Todos os jogadores que foram eliminados Eles vão voltar pra partida Não importa se você tá esperando no gulag Pra lutar lá 1v1 Ou se você foi morto e tá despectando Você vai voltar pra partida Então isso vai fazer com que as pessoas Parem de quitar Porque às vezes a pessoa quita Porque não vai ser revivido Ou não vai conseguir voltar do gulag Essa aqui vai ter uma chance de você voltar da partida É, falou ali em cima que não ia ter notificação Mas agora vai ter notificação Você vai ser notificado 1 minuto antes do Gelbreak acontecer Pra você poder lutear e pegar as coisas pro seu amigo Por exemplo, você tá jogando trio ou squad E aí tá só você Ou tá você e mais um amigo 1 minuto ele vai dar uma notícia lá Alguma coisa vai acontecer na tela Que você vai saber que vai acontecer o Gelbreak Isso vai dar tempo de você pegar a lute Pro seu amigo que vai voltar do gulag Não seria o gulag, né? Seria voltar da vida Voltar pra jogar com vocês E tá falando aqui que o evento Gelbreak Pode acontecer Durante a partida Na metade da partida pra frente Antes de fechar o gulag Tá falando aqui nos patch notes Pra você ficar expectando Porque isso pode acontecer O Gelbreak E pra você ter em mente Que não são só os seus teammates Que vão voltar São todos os teammates Que estão mortos Que vão voltar Então dá pra fazer muita kill, galera Imagina esses pro players Que jogam muito pegando kill Imagina todo mundo voltar E se ninguém quitou São mais 150 players Meu Deus do céu Não vai acabar nunca essa partida Imagina a loucura que vai ficar esse jogo Mas é um negócio muito legal Acho que vai ser bacana A pessoa vai parar de quitar nos times O próximo evento Que se chama Fire Sale O que esse daqui faz? Ele é tipo um... Um saldão Que vai pegar lá E ficar tudo baratinho na lojinha É tipo uma promoção Você vai conseguir até 80% De desconto nas compras Ou coisas de graça Na lojinha Então é um bom momento Pra você conseguir um EV Uma caixa de armamento Uma caixa de... De... Placas Qualquer coisa que vende na lojinha Você vai conseguir descontos E vai ter coisa Que vai ter hora Que vai aparecer de graça Pra você Então vale a pena Quando acontecer esse evento O Fire Sale Você corre pra lojinha E pega coisa de graça Ou pega coisa muito barata Dá pra comprar muita coisa barata Isso aqui vai ser muito da hora, galera Coisa zica Durante o Fire Sale Você vai poder comprar o seu teammate Que morreu completamente de graça Você não vai gastar os 4.500 Minha nossa Isso aqui é muito bom Às vezes você tá lá morrendo Sem dinheiro Você luteia o mapa inteiro E tá lá com 4.400 E não consegue comprar o cara Durante esse Fire Sale Você vai conseguir comprar ele de graça É muito zica Muito boa essa ideia Eu falei que dava pra comprar A sua caixa de armamento Mas não dá Ela não vai ficar mais barata Ela não vai estar com desconto E o Fire Sale Só dura 16 segundos Então você vai ter que ir lá Comprar rapidinho E preparar pra luta, galera Você vai ter que comprar Rapidex O que você precisa Em 16 segundos Dá muito bem Dá pra você comprar Bastante coisa lá Se você tiver dinheiro Dá mais coisa de graça Nossa, isso aqui vai ser muito da hora Não sei qual que eu tô gostando mais Agora o terceiro evento Que se chama Supply Choppers O que esse daqui faz? Ele vai aparecer um helicóptero No mapa Um helicóptero muito poderoso Muito forte Mas ele não vai atirar em você Que é que nem o que acontece No saque Aparece aquele helicóptero lá Você atira nele Mas ele atira em você Nesse daqui Ele não vai atirar em você Ele vai ter bastante vida Então você vai ter que gastar Um bom tanto de munição Uma ou duas rockets Pra poder acertar Pra poder derrubar ele E tá falando aqui Pra você tomar cuidado Que enquanto você tá querendo Derrubar ele Pode ser que alguns Inimigos possam aparecer Porque você vai ficar visível Atirando no helicóptero lá E às vezes vai vir inimigo Pra poder te atirar E você tá distraído Com o helicóptero Mas quando você derrubar Esse helicóptero Ele vai dropar um monte De loot pra você E pros seus teammates Então talvez Vale a pena você Derrubar esse helicóptero Vou falar o que que vem Quando você derruba ele Ele vai incluir Três Wavs Só aí já tá muito nice Dá pra fazer aquele Wavy Master Que eu não lembro o nome Duas caixas de Blindagem E caixas de munição Não falou Quantas caixas de munição Uma máscara de gás Um grenade launcher Que é um lançador de granada E bastante dinheiro Quando o helicóptero aparecer Na partida Ele vai ficar um tempo Ali em cima E se ninguém destruir ele Ele vai embora Se você começou Atirar nele E mesmo assim Não conseguiu destruir E ele passou o período De tempo Ele vai embora Então se ele apareceu E você tem intenção De derrubar Já vai atirar nele Pra poder derrubar E pegar esse loot Maravilhoso Que é um bom loot Então quando você derrubar O helicóptero As coisas não vão vir Simplesmente pra você Ele vai cair o drop No chão E você vai ter que ir lá pegar Mas aí você vai ter que Tomar cuidado Porque provavelmente Vai ter aqueles caras Que vão esperar Você derrubar o helicóptero Pra poder te matar A hora que você for pegar o loot Igual os caras do bunker Pra pegar o MP7 Você faz o trabalho E eles ficam lá esperando E pegam o MP7 no seu lugar É isso daí Tem que tomar cuidado Mas eu acho que vale a pena Os modos do Warzone Vai continuar Squad, Trios, Duos, Solos O saque E vai ter um novo modo Que se chama Warzone Rumble Esse modo Warzone Rumble São dois times De 50 pessoas De cada lado E aí você vai batalhar Pra eles E quem fizer mais pontos Ganha Eu acho que é isso aqui Porque não tá falando O que tem que fazer Não vai ser um saque Eu acho que vai ser Um mata-mata Com 50 players No seu time Contra 50 players No outro time Vai ser um Mata-mata gigante Vai ser da hora Vamos testar esse modo aqui Que eu acho que vai ser bem bacana Eles tão falando Que o tamanho do download Vai ser grande Mas apesar disso Só vai adicionar 4 GB No total Ele vai sobrepor Os arquivos que já tem Baixado E aí você vai Só aumentar 4 GB Tipo Você vai baixar 54 Mas só vai aumentar 4 Entendeu Tem também os Bugs Que foram arrumados Que são várias coisas Tipo As pessoas não conseguiram receber O emblema Da temporada 3 Esse erro O código de erro Que dava 13 e 71 Também foi arrumado Se você ainda tiver experiência Com isso Por favor Avise o suporte Da Activision Tinha um bug Tinha um bug também Que o perk do ghost Não tava escondendo O heartbeat Que é o sensor de pulsação Tinha falado Que isso era um bug visual Mas eu sabia Que não era bug visual Quando você usava o perk A pessoa conseguir A pessoa conseguir ativar ainda No sensor de pulsação Então isso era muito zoado Agora eles arrumaram isso Foi arrumado o bug também Que a pessoa não conseguia Ativar o nuke Depois que ela pegava Os números de kill O problema de load Infinito também Eles estão falando Que foi arrumado E vários outros Outros desafios também Que eles arrumaram É pegar 20 kills Agachado Alguns problemas do mapa Que não apareciam Algumas coisas Foi adicionado Um novo perk Pro bônus de especialista Esse bônus É pego Depois de 8 kills Enquanto você tá Com o especialista Ativado Isso aí só funciona Pro modo multiplayer Tá beleza Tem um novo sistema De contrato Que se chama Contrabando Ele é um contrato Raro Que ele vai Ter uma recompensa De projeto permanente Ó Esse daí é bem legal Hein galera Ó Olha o que que ele faz Eu acho que é que nem Esse negócio do bunker Que você tinha que fazer Mas isso aí você vai fazer Também durante a partida Olha lá Então você vai ganhar Algum projeto Mas não falou Qual o projeto de arma Que você vai conseguir O contrato de contrabando Vai ter uma chance De spawnar Na partida Ele vai aparecer Em algum lugar da partida Depois que você fez Completou algum contrato Se você ver A pasta do contrabando Ele vai aparecer Como uma pasta Uma maleta Pra você Então vai lá Corre e pega ela Depois que você pegar A pessoa que tá Carregando a maleta Vai ter que ir No helicóptero designado Que é o local de extração Você chegando lá Você vai colocar A maleta no helicóptero E vai depositar Tudo que tem lá E pronto Tá completada a missão Se alguém Algum inimigo Te matar Ele pode pegar A maleta E completar a missão Ele mesmo Então toma cuidado Se você pegar a maleta Eu não sei se você Vai aparecer no mapa Quando você tiver Que a maleta Pega Ou alguém vê no mapa Também o drop Da maleta E sabe que a maleta Tá naquele lugar E vai ter gente Lá pra pegar Ainda não tá falando isso Mas depois que você Completar Você vai ganhar Um projeto Não tá falando Se é projeto de arma Provavelmente é projeto de arma Não tem outra coisa Mas qual arma que é Bem legal isso aqui Vamos fazer Top demais Mais notícias Do Warzone O loot update Que tem umas novas armas E updates De projetos Tá falando Pra ficar de olho No Fenec Que eu não sei ler CR56 Amax Renet E mais Não falaram Quais são os mais Arrumaram os bugs Também Do Special Ops Que são Operações especiais Alguns bugs Que foram arrumados Não vou falar tudo Porque senão vai ficar Muito longo o vídeo Já tá longo E o Special Operation Survival Alguns bugs Foram arrumados Lá também Então No mais É isso aí galera Vamos ter muita novidade Agora as 3 da manhã Vai ser muito da hora Isso aqui Vai ter Esses novos Contratos Né Esses novos desafios Não são contratos Porque você vai pegar No meio da partida Esses Gelbreak Firesale E Supply Chopper Fala aí galera Nos comentários Quais vocês Adoraram mais Ou quais vocês Odiaram mais Qual que vai ser Uma bosta Que vai falar Nossa Isso aqui não presta Eu acho que o do helicóptero Vai ser o mais difícil De fazer Porque você vai chamar Muita atenção Mas esse negócio De todo mundo voltar Vai ficar frenético O jogo Cara E esse da lojinha Fica barata E a coisa até de graça Vai ficar muito top Também Eu achei que vai valer Muito a pena Essa nova temporada Vai ficar muito top É isso aí galera Tô trazendo a notícia Que agora são 20 pras duas da manhã Eu vou editar Um negócio Rapidex Pra tentar trazer O mais rápido possível Pra vocês Essa notícia Beleza Então falou pra vocês E fiquem ligados Aí no canal